Após oito anos de gestão, o prefeito Raimundo Angelim se despede do comando de Rio Branco, deixando a sensação de dever cumprido e a emoção que foi a marca do seu mandato, com certeza. E para agradecer a parceria da imprensa local e lançar a revista sobre sua administração, o prefeito ofereceu um café da manhã especial, repleto de homenagens, demonstrações de gratidão e prova de um prefeito querido, que geriu com o coração. Confira. Últimos dias da gestão do prefeito príncipe Raimundo Angelim, lançamento da revista Rio Branco com carinho. E como ele mesmo diz, ele não vai sentir falta das ruas, das inaugurações, dos prédios, ele sente falta de pessoas. Prefeito, é exatamente por isso que a imprensa se reúne para agraciá-lo com esse reconhecimento. Porque eu acho que é isso que faz toda a diferença no gestor público, sentir que ele está mais se preocupado com gente, com as relações interpessoais. Acho que essa é uma característica bem sua. Então, eu já começo dizendo parabéns. Muito obrigado. É um encontro aqui de quem tanto ajudou a nossa gestão. E é verdade que você fala, o que é mais importante, a essência de uma cidade, são as pessoas que nela vivem. Quando você percebe uma criança brincando nos partos, correndo, feliz da vida, quando a gente vê as pessoas da terceira idade, da boa idade, se exercitando nas praças, na saúde e movimento, quando a gente vê o jovem praticando esporte, nas inúmeras quadras que a gente fez, isso é muito prazeroso, porque ser prefeito não é difícil, mas é um desafio a cada dia que o trabalho nos impõe. E se você ter isso como uma coisa árdua, você não vai chegar a lugar nenhum. E a gente tentou enfrentar cada momento de dificuldade, cada desafio, de forma muito prazerosa. E eu gosto do que eu faço. Eu me dediquei esses oito anos a cuidar de Rio Branco, não é porque me empurraram pra ser prefeito, é porque eu queria cuidar da cidade. Não tive esse tempo amor ao poder, ao cargo. Eu tive amor às pessoas. Aprendi a ser mais humano, mais humilde, mais tolerante e saio de cabeça erguida. Sei que ainda há muito o que se fazer por Rio Branco, mas eu tenho a consciência tranquila de que o que fizemos, fizemos com muito zelo, com muita paixão. Tô com a mesma energia, a mesma vontade de trabalhar de janeiro de 2005. Não estou deixando o poder triste. Tô deixando no auge da minha maturidade, da minha fase pessoal, profissional de maturidade, e muito feliz e de bem com a vida. Isso que é importante. Ela já deixou claro a, não vamos dizer preferência, mas quem ela escolhe como um grande gestor, um gestor que fez diferença à frente da prefeitura de Rio Branco. Você já falou, vamos ver no futuro se você vai mudar de opinião, né? Bom, a gente destacou nesse café da manhã com o prefeito Raimundo Angelim. Você também é testemunha, Mirna, que nesses oito anos, o prefeito Angelim foi um gestor que conciliou a política e a parte técnica, né? Isso fez um diferencial. O prefeito Angelim não é o homem do foco. Ele nunca procurou a imprensa, ele não fica procurando a imprensa, né? A gente que sempre procura ele. E ele só procura a imprensa quando ele realmente tem alguma coisa importante para dizer, para mostrar. E esse é o tipo de político que a gente gosta, não é? O administrador, o cuidador, o gestor de Rio Branco. Eu acho que isso fez grande diferença. A gente percebeu isso nesses oito anos. O prefeito Angelim tem nos deixado muito à vontade, está deixando o cargo, com uma aprovação muito bacana, excelente. A gente pode conversar com colegas jornalistas de outros estados brasileiros. E se fala muito nessa coisa do cerceamento da imprensa, daquela coisa de você produzir uma matéria e, de repente, o assessor ligar, olha, pega leve. Isso foi falado aqui. E com a gestão do prefeito Angelim, graças a Deus, eu nunca fui importunado nesse sentido. O prefeito Angelim é uma pessoa afável, é uma pessoa humilde, agora é um homem austero. Eu pude acompanhar algumas inaugurações e estava degustando aqui um pouquinho desta revista, esta revista onde resgata um pouco a história de Rio Branco, resgata um pouco da história de Rio Branco e mostra também os feitos atuais. Porque, afinal de contas, o que esta revista deseja é vida longa para Rio Branco. E eu não poderia deixar, neste momento, desta fala, no programa da Mirla, dizer o seguinte. Prefeito Angelim, que o senhor não fique só na universidade, mas que o senhor não deixe a vida pública e continue sendo sempre este homem sincero, humilde e que sabe gerir os recursos públicos. Neste momento, eu tenho a honra de entrevistar, pela primeira vez, o nosso jornalista Adair Soliveira. Ele tem 16 anos de profissão e, hoje, a imprensa acriana, ela se faz presente no reconhecimento de um gestor público que agiu com total democracia diante da imprensa. Eu acho que isso que faz toda a diferença nesse trabalho de ida e vinda, onde tanto a imprensa quanto a opinião pública ficam satisfeitos, realizados com um trabalho que foi principalmente comprometido com a verdade. Eu sempre achei que a imprensa, no Acre, no geral, ela teve muito fechada quanto a questão de informações por causa justamente do poder. O poder público consegue, de uma certa forma, se impor. Mas no prefeito Raimundo Angelim, há uma diferença. Eu estava falando para ele, até depois que terminei a entrevista, dizendo assim, Angelim, obrigado por todas as vezes que fiz alguma matéria e criticando a prefeitura, você me recebeu do mesmo jeito, no seu gabinete, sorrindo, e sem criticar, sem falar nada. Apenas se tivesse algum problema, você falaria, olha, a matéria estava isso. Mas nunca deixou de atender. E o Angelim tinha esse prisma. Então, assim, é de parabéns, porque você não está acostumado com os gestores aqui no Acre que recebem a imprensa de uma forma até educada depois que você faz uma matéria. E olha que eu fiz várias matérias criticando o governo Angelim. Não por mim, mas porque a cidade tinha problemas. E eu acho que o Angelim sai com essa marca dentro da imprensa de que ele foi um cara, sim, que exerceu uma certa democracia e que obedeceu aquela coisa de que é gestor público, tem que prestar contas. Olha, para mim foi uma honra trabalhar, assim, oito anos com ele. Um aprendizado muito grande. Ele é um exemplo para a vida de todos. E eu digo que a gente está na contagem progressiva, assim, aquele senso da missão cumprida, ele está saindo dessa administração sendo reconhecido pela população, pelos colegas, né, os servidores da prefeitura, pelas entidades parceiras, as não parceiras, pela imprensa. Então, acho que isso é muito bom, muito gratificante para ele e para a gente que trabalhou com ele. E tanto é que foi escolhido o melhor prefeito do Brasil. Agora, Rio Branco completa 130 anos. E essa revista vem bem a calhar. Conta um pouquinho da história da nossa cidade e fala dessa gestão diferenciada que o Angelim imprimiu na prefeitura de Rio Branco. Conta um pouquinho da história dessa gestão contada aqui nessa revista, Angelim, para a gente. Conta um pouco da história de Rio Branco. Depois, conta um pouco de cada projeto e cada programa que a gente fez na cidade de Rio Branco no trabalho da agricultura, do meio ambiente, da capacitação, da questão da violência contra a mulher no combate, da questão da trafegabilidade, da mobilidade urbana e, principalmente, fala das pessoas. Depoimento de pessoas da comunidade, lideranças comunitárias que nos ajudaram a cuidar de Rio Branco. É uma síntese que não concrega tudo o que nós fizemos, mas é um pouco do espelho do nosso sentimento pela cidade de Rio Branco, que é com carinho, que é com amor. Isso é muito importante. Uma revista para ser lida, para ser manuseada, para ser riscada, não para ser guardada, mas para ser lida. Porque isso que é importante. E vai ser distribuída nos bairros, nos mercados, nas firas. E aí, a gente termina, então, essa matéria muito especial, mostrando para você que está em casa imagens da nossa linda cidade de Rio Branco com a preocupação e o olhar do nosso prefeito príncipe, Raimundo Angelino. 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 Você acompanhou aqui o prefeito Raimundo Angelim contando a sua história emocionado. Ele está com muita vontade de aproveitar melhor a família. Vá, prefeito. O senhor está livre para aproveitar mais a sua família, os seus amigos. Porque eu sei, nós sabemos, principalmente da imprensa, que o Angelim viveu um sacerdócio como prefeito de Rio Branco. Parabéns.